E agora nós vamos falar de uma marca que nasceu em 2017, como resultado de algumas disciplinas do curso de moda da Universidade Federal do Piauí. Quando ela ainda era aluna, inicialmente ela foi chamada de Apareceu a Margarida. Aí meses depois a marca passou por algumas reformulações, passou a se chamar Rudia. O objetivo era ter um nome que estivesse em uma maior consonância com a identidade que buscamos transmitir nos nossos produtos, que foi o caso que ela explicou, que ela queria transmitir isso através da marca. E hoje ela está aqui no programa para o nosso quadro Desfile da Semana, a coleção Piaba, com ela, Gleiciane, que já já conversa com a gente. Bem-vinda, Gleiciane Silva, que é designer de moda. Parabéns desde já pelo seu trabalho e que você vem com peças lindas. Você viu que eu abri o programa falando do linho, que não é que ele está em alta, eu acho que sempre foi uma peça muito coringa e muito tradicional no nosso guarda-roupa, mas que está sendo cada vez mais evidenciada através dos bordados. E eu vejo que você faz isso com maestria, hein? Primeiro eu quero agradecer o convite. Nós que agradecemos. É uma oportunidade de falar um pouco do meu trabalho, da minha marca. E o linho, ele é um tecido que eu utilizo muito no meu trabalho, pela questão do clima, né? Para ser peças mais confortáveis e também pensando nisso, na questão do clima. Então, o linho, a viscose, o algodão são tecidos naturais. Então, para ter esse conforto, além da questão estética, pensar também na questão do vestir, né? Para essa mulher se sentir mais confortável também. Sem dúvida. E aí a gente vem trazendo a Andressa Araújo Sales, que é a nossa modelo. Agradecer a gente deu as modas. Todas as modelas vão estar aí com o Instagram no vídeo, tá? Quero te agradecer desde já, linda e ruiva, né? E tá aqui toda num tom que eu tenho certeza, eu não tenho esse dom de estudar a cartela de cursos da pessoa, mas eu tenho certeza que tá na cartela dela, viu? Lindo esse tom. Sim, esse é o vestido pescador, né? Eu nomeei os vestidos. É uma coleção inspirada nos rios de Teresina, nos rios Putir e o Parnaíba. Eu quis retratar um pouco das minhas raízes. Eu sou neta de pescadores. Então, a minha coleção, ela traz as histórias, né? Em torno desse rio. Então, o vestido pescador, ele vai falar também de rememorar muito a minha relação com o meu avô, né? De ir pro rio, de pescar. Então, a gente traz pintura, traz o bordado, traz detalhes em crochê e traz também leveza nessas peças, né? Linda! Ela pode até abrir a barra do vestido aí pra gente ver que tem realmente aquela imagem. A gente fica viajando e vendo a cena realmente, né? Acontecer. Tá lindo. Quem quiser num tamanho maior, menor ou uma peça mãe e filha, você produz também? Sim, sim. Sob encomenda, a gente produz outros tamanhos. Vamos com a nossa modelo Ciarla Queiroz, né? Quero agradecer ela, que já vem trazendo o azul petróleo, que é uma cor também muito linda, muito em alta. E que você abordou no bordado? Sim, esse é o vestido piau, né? Um azul também com leveza. E a gente traz também aqui bordados com o nome de alguns peixes. Mentira que é o nome dos peixes. Sim, o nome de alguns peixes. Tentilápia, tem tambaqui? Tem mandi, tem piau, surubi, curimatá. Sim. Aí eu trouxe alguns nomes bordados, né? Ali também tem alguns peixes na gola que a gente trouxe também com bordado manual. Aproveitar e mandar um abraço pra dona Francisca, seu Francisco Paito Gaete, que mora ali perto da lagoa e que a gente gosta de comer um peixe no quintal da casa deles lá. E eu lembrei dos meus tios também que moravam no aeroporto, ali na casa da minha avó, a infância da gente, né? Sim. Cresci ouvindo o nome dos peixes todos. Aí dizia, ah, o que é reimoso, o que não é, né? Quem nunca? Então, assim, é muito bacana essa memória afetiva que você tá trazendo através das peças. A gente tem uma relação muito próxima com o rio, né? Teresina é banhada por dois rios. E as nossas histórias também estão atravessadas por esses rios. Amei. O Lastex deixou esse vestido bem mais romântico, bem menininha. Esse eu me apaixonei quando eu vi no Instagram, né? E aí você fez ele também na gola mais elevada, a gola padre chamada, né? Sim, sim. Ele tá lindo. É um chemise, né? A nossa modelo é a Zaira, né? A Zaira Aline. Zaira da Aline, maravilhosa. Agradecer também ela, né? Siga aí nas redes sociais. Esse tom que é o terracota. Sim, é o vestido cambo, né? Eu trouxe esse terracota, ele lembra muito a cor do rio, né? A cor dos nossos rios. Então eu trouxe também esse tom pra relembrar essas águas. É o vestido cambo também, com bordado, com detalhes em ponto caseado, que a gente trouxe também. E novamente eu trago, né, tecidos mais fluidos, tecidos naturais, que é pra poder trazer esse conforto nas peças. Isso, maravilha. Agora a Railane Soares vai entrar, né? Trazendo pra gente uma outra opção já, tipo, como se fosse um midi, né? É na altura do joelho, né? Isso. Muito romântico, muito fofo. Esse é o vestido mandi também, o nome de um dos nossos peixes, né? Ele também é um viscolinho, é um tecido também bem natural. E aí a gola novamente bordada, né? Com os peixes, com detalhes em peixe. Eu já quero também. Olha, eu quero um com tambaqui, pra mim e pra minha filha. Vai ser tudo, viu, Gaete? Arrasou. E eu gostei que você colocou a cordinha na cintura, lembrando bem, esse detalhe rústico, né? Sim. Que remete também aos pescadores, aos rios, aos peixes. Sim, a questão da tarrafa também, eu queria trazer esse detalhe também. E tem um lacinho, gente. Olha na lateral da manga, que coisa fofa. Um laço em crochê, sim. Muito bacana. A gente traz crochê, traz o bordado. Todo o trabalho da marca, ele é manual, né? Então a gente, em todas as nossas coleções, tem como identidade trazer o bordado, a pintura, trazer o crochê. Então já é uma identidade, já é um ponto forte da marca que eu trago em todas as coleções. E vamos para mais uma morena no meio desse desfile, né? Duas morenas reinando aí no meio das loiras e das ruivas. A gente vem com a Raia Araújo, que vem trazendo um vestido muito lindo, muito boneca esse também. Difícil escolher um, por isso dá pra ter um de casa, por favor, né? Esse nós temos, nós vimos anteriormente o vestido pescador e esse eu nomeei o vestido pescador em homenagem à minha avó, Dona Maria também, que era lavadeira de roupa. Tá assistindo a gente? Acho que sim, eu mandei para o vestido para todo mundo. Um abraço para ela, né? Sua neta arrasou, viu? Então eu trouxe, assim, as lavadeiras, né? Também mulheres que pescavam também, que a minha vivência, na minha infância, foi também nas beiras do rio vendo essas mulheres lavando roupa, pescando, ajudando seus companheiros. Então eu trouxe nessa peça algumas cenas, né? Dessas minhas memórias, dessas imagens da infância, nas imagens do rio Parnaíba, do rio Puti. As flores também, para trazer essa delicadeza, né? Apesar da labuta dessas mulheres, existia também beleza, né? Esse momento de trazer e de não tecer. Olha ali, eu gostei dessa, elas estão tratando o peixe. Não dá para vocês verem em casa, mas vem aqui na primeira do lado esquerdo, lá embaixo, né? Elas estão tratando o peixe aí depois que recebem os pescadores, né? Tem os enganches também, né? A tarrafa... Não, mulher, vai ter que produzir algo para mim, assim, que tem de tudo pouco. Eita, gente, eu amei. Tá de parabéns ao nosso produtor Eduardo, né? Que arrasa. Sempre vai tudo certinho, né? Indicação da nossa querida Tatiara de França, que quando a gente fala em cultura, em valorizar o que é nosso, ela está sempre na linha de frente. Meninas, não vão embora. Entrem aqui todas para a gente agradecer aqui a nossa querida Gleiciane, né? Fala mais uma vez da sua marca e convida as pessoas para seguirem. Bom, a marca é rudia.oficial, Instagram. Então quem quiser conhecer mais um pouco do meu trabalho, da marca, estão todos convidados. Vamos combinar para você me de uma semana aqui. E adorei o seu look, foi você também que bordou aí com o detalhe do nosso cacto, né? Isso, aqui é um elemento do Nordeste, né? Não, levanta para a gente falar do seu look também para fechar, né? E ir para um intervalo rapidinho. Olha só, linda, é um linhão também, né? Isso, exatamente. Linho. Meia lua, a gente tem aqui o cacto, o que a gente tem aqui? Sim. Aí temos aqui o oxi, né? Oxi, isso, aqui uns cactos também, aí bordado com canotilha e bordado a mão com linha também. Linho e já oudão. Demais, amei tudo. Obrigada. Parabéns pela coleção, parabéns a todas as modelos. Obrigada, gente. Sejam as meninas nas redes sociais, agradecer a The Wasmode. A gente vai para um rápido intervalo com palmas por esse desfile maravilhoso. E no próximo bloco tem Boa Cabota. Podem ir rindo. Arrasou. Obrigada. Um homem lindo que se arrasa... Obrigada. Um homem lindo que se arrasa... Um homem lindo infeliz não se nos ilumina... Tão pouco